Olá, tudo de bom com vocês? Eu espero que com esse problema todo que está acontecendo, você possa também estar lembrando das suas proteções, que você possa estar acompanhando as aulas aí junto conosco, fazendo as atividades que os professores têm colocado, não só aqui por parte da CED, mas também por parte aí dos professores que têm massificando aí alguns conteúdos com vocês. A nossa aulinha de hoje aí, a gente vai ver alguns conceitos importantes, retomando conteúdos aí das aulas próximas passadas. Por exemplo, o conceito de demografia, o conceito de migrações, também os tipos e movimentos migratórios, regionalização mundial. Meu nome é Richard, sou professor de geografia e aí a gente começa então a nossa aula a partir de agora. Retomando, o que é demografia? Você pode pensar várias situações em relação a isso, mas entendemos nós por demografia o estudo da população. Ora, estudar a população em que sentido? Estudar a população em vários sentidos, mas dentro dos principais, um deles é para fazer com que dentro do estudo da população nós possamos munir o próprio Estado, dar condições para ele, dele suprir as necessidades do povo. Isso seria um dos motivos do estudo da demografia. E aí é muito importante a gente entender o crescimento dessa população. Será que essa população cresce devido às taxas que você já sabe, estudaram ano passado? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida, densidade demográfica. Como que está acontecendo isso? Como é que vai em uma região? Como é que vai em outra região? A relação do mundo? Como é que o mundo está explanando isso? A classificação por faixa etária, por exemplo, será que tem mais homens? Será que tem mais mulheres? Como é que está sendo isso? E essa faixa etária, dentro do meio, quem é que está sustentando, de repente, os mais idosos? Quem é que está sustentando nós, vocês? Eu também, lógico. Enfim, como que isso ocorre? Isso tudo faz parte do estudo da demografia. Essa população, ela está distribuída de que maneira? Ela está correta? Ela está tudo bonitinho? Ela é matematicamente distribuída? Ou ela está concentrada em um determinado local? E se está concentrada, quais são as atitudes que se deve tomar perante a organização do espaço geográfico, para que ela possa, então, ser suprir dessas necessidades? Ok? Outra questão, a renda. Será que o povo está também com uma renda boa? A renda não está muito boa? Existe uma distribuição dessa renda de uma maneira mais organizada? Existe uma distribuição dessa renda do modo mais desorganizado? As diferenças sociais e assim por diante, né? E finalmente, eu deixei até em verdinho ali, as migrações, porque sobre migrações é que a gente vai começar a retomar, conforme nas aulas anteriores. Ok? E assim, a demografia, ela não é estanque, parada, um robô, olha, vamos estudar demografia, né? Estudo da população, como se a população não tivesse movimento. Pelo contrário, a demografia, ela é dinâmica, ela não é algo estanque, parado. E estas alterações, por conta desse movimento todo, é que o espaço vai se organizando e o espaço vai se transformando. Lembra lá, quando estudávamos as transformações do espaço, né? Então, você tinha lá, por exemplo, o espaço antrópico e o espaço natural. E aí vem de encontro ao nosso estudo da demografia. Esse espaço constantemente sendo transformado por essas ações do homem. Ora, este mapa, né? Que você está vendo aí, mapa dos principais fluxos migratórios entre o século XX e XXI, a gente percebe que é o testemunho, vamos dizer, né? De que esse processo migratório, ele ocorre de uma maneira bastante dinâmica. Não está nada parado. Veja, você tem áreas, né? Que está pintado em verde aí para você, que seriam as principais regiões de destino desses movimentos migratórios. E você tem áreas também, que são regiões de saída, né? De pessoas. Portanto, aí, você já consegue entender que, opa, existem aqueles que são pessoas que saem e aqueles que estão chegando. E como é que funciona isso dentro da população? Bom, vamos seguir um pouquinho para frente. Se você for lembrar, essa dinâmica populacional pode ocorrer de vários modos e de vários sentidos. Eu coloquei aqui, por exemplo, o censo demográfico comparativo do ano de 2000 e 2010, né? Onde você tem aí, em azul escuro, a área urbana. Em azul claro, a área rural. Vamos ver comigo aqui. Olha só, a área que está aí em azul escuro, urbana, nesse primeiro momento, você tem ali, ó, 1960, né? Repare que você tem menos quantidade de pessoas morando na área da cidade e mais pessoas morando na área urbana. Vamos dar um salto para 2010, que é o último aqui desse gráfico. Agora, inverteu, ó, inverteu drasticamente, né? Você tem mais pessoas na área urbana e menos na área rural. O que movimentou isso? O que movimentou essa trajetória, né? Dessa questão aí, desse processo migratório, é estudado pela demografia. Ok? Então, aí, ó. Veja esse outro mapa, um outro exemplo, né? A população urbana. Aqui é Brasil, todos esses mapas aí você poderá acessar o site lá do IBGE, você tem tudo bonitinho lá. E foi de lá que eu tirei, inclusive. Então, veja só. Aí você tem a população urbana de 1960. Olha o que vai acontecer no mapa. Vai ter uma mudança. Repare bem esse miolo aqui central ali do Brasil. Olha lá, percebeu que mudou de cor? E percebeu que esse mapa aí agora já é do ano de 2000? O que aconteceu do mapa anterior? Olha lá, este mapa. Veja essa região aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E olha o que está acontecendo agora. Percebeu que escureceu? Significa o quê? Que a gente teve nessa condição uma maior concentração de pessoas naquele espaço. Nesses estados, vamos dizer assim. É claro que isso é colocado de modo bastante matemático. A gente tem que cuidar com isso. Lembrando que existe uma concentração na orla litorânea aqui do Brasil, né? De pessoas. Mas, via de regra, em termos de estado, esses estados aí, no ano de 2000, é onde tinham esse maior aglomerado de pessoas. Veja o que acontece de 2010 agora. Conseguiram perceber? Vou voltar o mapa anterior. Olha lá. E olha esse agora. Está vendo? Percebeu aqui, ó, que houve um processo de descentralização dessa população, indo migrar para outros estados, que acabaram recebendo? Então é isso. Esse processo de migração leva a essa condição. Ok? E aí eu vou deixar essa perguntinha para vocês. Olha lá, ó. O nosso primeiro quiz. Para isso eu vou dar um tempinho para que vocês possam resolver. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E daí, pessoal? Voltando aí, como é que foi? Vamos ler junto a pergunta do nosso quiz? Entende-se por demografia. Estudo da terra? Estudo das rochas? Estudo da vegetação? Ou estudo da população? Cara, vamos pensar um pouquinho. Estudo da terra? Demografia não é bem terra, né? Poderíamos dizer aí que seria mais estudo da terra, a geografia. Estudo das rochas? Seria outro tipo também de estudo. Qual seria mesmo o estudo da rocha? A parte da litosfera, né? Vai estudar aí a parte da geologia. Estudo das vegetações? Seria outra coisa ainda. É óbvio que você deve ter respondido, né? Estudo da população, que é a questão correta. Beleza? Movimentos migratórios, então, vamos de cabeça nisso aí, né? Entrando nesse sistema, tá? Vamos lá. O deslocamento de pessoas de um lugar para outro e é o que a gente chama de movimentos migratórios. Então, vamos lá. Movimentos migratórios é quando você tem esse processo de deslocamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vai de um lugar para outro. É só pessoas? É óbvio que não. Existem alguns animais, por exemplo, que se deslocam de uma região para outra, fugindo do frio, né? Ou então, quando aquece, eles retornam. Isso tudo faz parte desses movimentos migratórios. E nós, seres humanos, por que migramos? Pelo mesmo motivo. Oras por questões de saúde, ou então porque é muito frio, ou porque é muito quente, ou então uma oportunidade de trabalho, ou uma oportunidade de emprego, né? Ou ainda, de repente, você precisa estar em um determinado local. Tudo isso faz parte desses movimentos migratórios. Mas a diferença nossa, enquanto ser humano, é que nós levamos consigo a nossa cultura. E isso é muito importante. Significa que, se eu me desloco, por exemplo, de Curitiba, né? E eu vou lá para Florianópolis, consequentemente, eu estou levando comigo a minha cultura. E quando eu chego lá, o que vai acontecer? Eles vão perceber que eu não faço parte ainda daquele meio, apesar de ser brasileiro, devido a essa grande miscigenação que nós temos cultural. Mas lá eu também vou aprender a cultura deles. E sabe que tem alguns que até chegam falando um pouquinho parecido com aquela cultura, porque assimilaram, gostaram daquilo. Nós levamos conosco a nossa língua, a nossa forma de falar, a nossa etnia, nossos costumes, né? Tudo isso faz parte desses movimentos migratórios, ok? Então é algo assim a ser estudado de uma maneira muito legal e bastante divertida até da gente poder estudar esses movimentos. Porque se uma vez que nós, seres humanos, estamos levando conosco a nossa cultura, nós estaremos tanto influenciando como sendo influenciado. Isso é uma coisa bem interessante da gente colocar aí nessa questão dos movimentos migratórios. Pense esse lugar aqui que eu coloquei para vocês. Olhando ali na tela, que lugar é esse? Parece até pelo tipo de casa, pelo tipo de formação, lá as montanhas, né? O tipo de árvore, parece um local europeu. E não é. Você acredita que isso aí é a cidade de Pomerode, Santa Catarina? Uma das cidades que trouxe consigo a relação aí do povo, da migração dos alemães. É por isso que o estilo arquitetônico, que faz parte desse povo, do germânico, o tipo do caminho que vocês estão vendo, as flores, as árvores, ela trouxe, esses imigrantes alemães, trouxeram consigo toda essa condição. E por isso que todo esse estilo arquitetônico, e se você chegar lá, tem pessoas falando alemão, tem pessoas misturando alemão com português. Isso só foi possível por quê? Por conta dos movimentos migratórios, e que é o maior exemplo que eu poderia dar desse deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, que trazem consigo toda essa relação de culturas, de línguas, de raças, etnias e grupos étnicos diferenciados. E, consequentemente, costumes, como a culinária, como, por exemplo, a música, o vestimento, a fala, nós, por exemplo, falamos aqui, lei tequente, eu, de vez em quando, carrego o R, mas tem outros que já vão falar um R diferente, e assim sucessivamente. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de migração, a gente pode dividir ela de duas maneiras. Nós temos a migração interna, migração interna, deslocamento que ocorre de um país, dentro do mesmo país. Isso é migração interna. Portanto, se eu estou em Curitiba, como falei, e vou para Florianópolis, eu estou fazendo isso uma migração interna. Se eu estou em Florianópolis agora e vou morar lá no Nordeste, ou então lá em uma outra cidade do interior do Paraná, como Toledo, no oeste do Paraná, Novo Sarandí, ora, consequentemente, eu estou fazendo uma migração interna, mas também eu posso me deslocar entre países. E aí nós temos a migração externa. Na migração externa, aí sim, nós teríamos aí, eu me deslocando, por exemplo, de Curitiba para Toscana, lá na Itália. Aí seria uma migração externa. Mas, peraí, professor, tem uma questão que é muito interessante. Como é que fica aquela relação lá, daquele negócio de emigrante e imigrante? Eu nunca entendi isso muito bem. Cara, eu vou dizer um negócio para você, meu querido, minha querida. Isso aí é mole da gente entender. Lembra quando você tem aquela pessoa que não é muito desejável que vai visitar a tua casa? Vamos pensar assim, de repente, a menina, o menino, vai ter lá, vem uma sogra. Vou pegar o meu caso. A sogra. A sogra vai vir na minha casa lá um bom tempo. Quando ela vai vir para a minha casa, está chegando na minha casa, o que eu vou falar? Ihhh, lá vem a sogra. Ihhh, migrante. Imigrante, portanto, é quando está chegando. Imigrante está chegando. Aí, a sogra vai embora. Olha só. Daí você vai fazer o quê? Ehhh, e, emigrante. Portanto, ela foi embora. Eu espero que eu tenha ajudado isso com vocês, porque para mim é bem claro. Vamos de novo? Ihhh, migrante. Isso, repete lá. Ihhh, migrante. Ehhh, migrante, foi embora. Claro que tem exceções nisso. Tem sogra que são bem bacanas também. Mas aí, esse macete, cara, é da hora. Olha só. Imigrante. Imigrante, aí, o cara está chegando. Opa, legal. E, imigrante. Ehhh, o cara está indo embora. Fechou assim? Então, vamos pensar agora. Eu quero ver se você mata essa aqui. Eu estou em Curitiba, pegando o exemplo, e eu estou indo de mudança para Florianópolis. pergunto a você, eu sou um imigrante ou um emigrante? Muito bem. Se você falou que eu sou um imigrante, você está errado. Se você falou que eu sou um imigrante, você está errado também. Como assim, professor? Os dois estão errados? Você acabou de dizer, imigrante, ehhh, vai embora. Imigrante, eita, desculpa, imigrante, ehhh, você está chegando. Imigrante, eita, 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 Como os dois estão errados? Porque depende do ponto de vista. Eu sou um imigrante para Florianópolis, mas eu sou também um imigrante para Curitiba. Como assim? Do ponto de vista do curitibano, eu que estou me deslocando no movimento migratório para Florianópolis, eu sou um imigrante. Mas do ponto de vista do Florianópolis, porque eu estou chegando, eu sou um imigrante. Entenderam? Portanto, vamos combinar assim. Toda vez que alguém perguntar, eu estou indo, estou aqui, moro em Curitiba, estou indo para Nova Santa Rosa, oeste do Paraná. Eu sou, e vou morar lá, eu sou um imigrante ou um emigrante? Depende, depende do que? Para Curitiba, eu sou um imigrante, porque eu estou saindo. Para Nova Santa Rosa, eu sou um imigrante, porque eu estou chegando. Por isso que a gente fala, ah, os alemães vieram para cá como imigrantes. Os italianos, os poloneses, são imigrantes. Imigrantes para nós, porque eles aqui chegaram. Mas são imigrantes para os países que eles deixaram. Ok? Beleza, sim? Mais uma só, para ver se você está ligado. Olha só, eu sou agora, moro aqui em Curitiba, e eu vou passar lá em Florianópolis 30 dias, e depois retorno. E agora, eu sou um imigrante ou um imigrante ou depende? Muito bem. Se você falou depende, você também está errado. Porque eu não sou nem um imigrante e nem um imigrante, eu sou um turista. Agora eu sou um turista. Porque a condição desses movimentos migratórios é que eu vá de mudança. e não simplesmente eu vá e depois retorno. Então eu não sou nem um imigrante e nem um imigrante. Beleza essa parte, gente? Eu acho que ficou bem legal, né? Então vamos dar uma retomada aqui. Olha só, a migração pode ser interna ou externa, tá? Migração interna é aquela em que ocorre dentro do mesmo país. Migração externa é aquela que ocorre entre países. E ainda assim dois termos, imigrante e emigrante. Lembra, imigrante é porque está chegando, imigrante está indo embora. Jóia? Dentro dos movimentos migratórios ainda tem mais duas questõezinhas aí que a gente precisa fechar o assunto. Primeiro, movimento pendular. Movimento pendular é aquele que funciona como um pêndulo. O nome está falando, ó. Movimento pendular. Pendular do quê? Este pêndulo, o que que é esse pêndulo? Veja essa imagem. Olha lá. Bem legal. A pessoa pega o ônibus de manhã e depois passa lá o dia trabalhando e depois retorna. Este movimento de ir e vir a gente chama de movimento pendular. Estes movimentos pendulares é muito comum, por exemplo, aqui em Curitiba, onde alguns moram em São José dos Pinhais, região metropolitana, e depois vêm para Curitiba e depois no final da tarde retornam para lá. A gente chama isso de movimento pendular. Beleza? Outro movimento interessante, transumância. No movimento de transumância é quase como um movimento pendular. Porém, tem um detalhe aqui. A pessoa sai, se desloca, mas fica um bom tempo. Vai ficar lá seis meses trabalhando numa colheita ou estudando oito meses, um ano e depois ele retorna para cá. Isso seria transumância. Veja essa imagem aqui, eu achei legal. Ele está deixando sua família, a mulher está dando tchau, mas a sombra dele quer ficar na casa dele. Isso, para mim, remete bem a uma realidade desse movimento de transumância. Porque a pessoa muitas vezes, esse trabalhador, ele sai, vai ficar lá um bom período longe das suas famílias, longe das pessoas com que ele gosta, dos amigos e depois ele retorna para a alegria de todos, inclusive dele. Esse movimento, esse deslocamento, esse movimento migratório de ir, ficar um tempo e depois retornar, nós chamamos aí de transumância. Beleza, gente? Então, está aí, dois movimentos interessantes. o movimento pendular. Uma coisa bem legal da gente ver sobre o movimento pendular é com relação também àquela questão de que existem algumas cidades que acabam se atribuindo como cidades dormitórias e cidades de trabalho. Cidades dormitórias, aquelas que vão se transformar em uma cidade onde a pessoa apenas dorme nela. Mas toda a sua força de trabalho está em uma outra cidade, está em um outro centro, um outro deslocamento. Isso faz parte dos movimentos migratórios. Mas eu não posso falar que esse movimento pendular ou de transumância está inserido no processo daquelas dois termos de imigrantes ou imigrantes. Não, não são nem imigrante nem imigrante. São dois movimentos migratórios aí, tanto os pendulares como o de transumância, são específicos, seria assim, uma especificidade deles. um enquanto pêndulo e o outro enquanto se desloca, fica um determinado período e retorna. Certo? Muito bem. Vamos para mais esse quiz? Esse eu vou ler junto com vocês. Olha lá. A demografia é a grande responsável pelas alterações e transformações no espaço. Isso por quê? Ela é estática? Ela é dinâmica? Ou ambas alternativas estão corredas? Dá uma pensadinha aí e responde. Daqui a pouco a gente retorna. Se inscreva no canal 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 E aí ele pergunta Essa demografia Ela é parada? Ou ela é, portanto, estática? Ou ela é dinâmica? Ela constantemente está em transformação e mudança? Ou as duas estão corretas? Você deve ter respondido com certeza A alternativa, letra B, de bonito, bacana, ela é dinâmica Beleza? Vamos pra frente? Regionalização do mundo, nosso próximo tema Ainda retomando aulas anteriores aí Essa regionalização do mundo Nada mais é do que você dividir o mundo Da maneira como você bem entender Existe um certo, um errado aqui? Não, você simplesmente divide o mundo Não, você simplesmente divide o mundo Regionaliza o mundo Pra que regionalizar? Pra organizar ele da melhor maneira possível E isso aí é feito a partir de critérios dentro da geografia Que critérios seriam esses? Eu posso regionalizar o mundo Sob o ponto de vista do critério geográfico físico De que modo? Opa, eu tenho aqui, por exemplo Umas rochosas Eu tenho aqui, né, com o Cideno da América Eu tenho aqui os continentes Eu tenho uma porção de água Eu tenho uma porção de terra emersa Ou ainda eu tenho as terras emersas e as terras submersas Ok? Isso é uma forma que a gente chama de regionalizar O mundo por meio geográfico físico Eu posso dizer, falar de clima O clima A, o clima B, o clima C Isso são regionalizações Pode ser também por critérios geoeconômicos Opa, aí já estou entrando a questão da economia Nessa relação de critério Posso colocar também o geopolítico As relações políticas e econômicas Enfim, eu posso regionalizar eles O mundo, organizar ele Lembrando que É bem importante O mundo, o nosso planeta Não tem divisões Nós é que dividimos ele É nós que vamos colocar uma linha limítrofe Entre uma coisa e outra Entre um estado ou outro Entre um país ou outro Entende? Então com esta base desses critérios A gente vai começar a analisar alguns mapinhas aqui Como esse aqui, ó Os aspectos físicos Este mapa eu coloquei Para vocês da seguinte maneira Você pode interpretar ele como Em branco, né? A porção de água E aí os continentes Com todos eles pintados Mas ainda em cima disso Ainda eu dividi, ó Você tem lá no mapa, lá, por exemplo Os nossos continentes A América A África A Europa A Ásia A Oceania A Antártida Tá vendo? Então uma forma de você regionalizar O nosso planeta Considerando agora os continentes O continente americano O continente europeu Ou a Eurásia A África E a Oceania Enfim A Antártida Outra forma de regionalização Em cima dos aspectos geoeconômicos Dentro dos aspectos geoeconômicos A gente percebe, por exemplo Nesse mapa, um clássico Este mapa É um clássico De todos os mapas É um clássico dentro da geografia Porque ele tá pegando As relações econômicas E espacializando ela E aí você repare Que ele tem uma linha Essa linha verde É como se fosse A linha do Equador Mas a linha do Equador Toda torta, sim É Porque ele tá considerando Duas coisas Os países Ao norte dessa linha Que estão aí Nessa mancha mais clara E os países que estão Ao sul dessa linha Que já estão nessa linha A parte mais escura Mais vermelhada Que deve estar aparecendo Pra você Ok? Repare o seguinte Os países do norte Eles fazem uma curva E tá pegando ali A Austrália Mas a Austrália Fica no sul Ok? Indicando o que? Estes países Eles são aí Os países Mais desenvolvidos Vamos dizer assim Sendo os países Cuja economia deles Está melhor do que os outros Que estão em vermelho Com uma economia inferior Por favor Não me interprete mal Agora Pelo seguinte Os países Dentro dessa nova forma De organização A gente divide Em três tipos Os países centrais Semiperiféricos E periféricos Mas Eu Estou colocando aqui Como países do norte Desenvolvidos Ou países do norte Ricos E países do sul Subdesenvolvidos Ou pobres Porque a gente Está falando Da economia E na economia Existe mesmo Aqueles que são ricos Aqueles que são pobres E dentro dessa Regionalização A gente colocou Isso também Dividido por essa linha Que é a linha De transição Entre um e outro Outra forma De regionalização Por aspectos Geopolíticos Este mapa É um mapa Que remonta O período Da Guerra Fria A Guerra Fria Vocês ainda vão estudar Vocês vão ver Vão aprender Deve ter já dado Algum start Sobre capitalismo Socialismo E chegou um momento Que o mundo Estava dividido Por esses dois Neste sentido Está aqui Um mapa Daquele período Onde se dividia O mundo Em vez de países Centrais Semiperiféricos E periféricos Aqui dividiam País de primeiro mundo Segundo mundo E terceiro mundo Países de primeiro mundo Eram os países Que eram capitalistas Porém Eram países Desenvolvidos Os países De segundo mundo Eram países socialistas E os países De terceiro mundo Os países Capitalistas Porém Subdesenvolvidos Por conta disso Veja que legal Tem países Que já não existem mais Como por exemplo União Soviética União das repúblicas Socialistas Soviéticas Na região dos Balcãs Por exemplo Antiga Iugoslávia Tudo isso Remonta ao período Da Guerra Fria Que ele pegaria Ali no período Pós Segunda Guerra Mundial E vai até 1991 Tá bom? Este mapa No caso É uma divisão De 1989 Que é o ano Da queda Do Muro de Berlim Beleza? É uma forma De regionalizar Sob o ponto de vista Geopolítico Sob o ponto de vista Agora uma regionalização De aspecto Físico Clima Repare vocês Que neste caso A gente Subdividiu aí O mundo De conforme As zonas climáticas Então você tem Aqui esse espaço Da zona Intertropical Entre os trópicos De Capricórnio E de Câncer Hemisfério Norte Passando pela Linha do Equador Você tem ali Alguns países Que fazem parte Da zona temperada A zona temperada Norte E a zona temperada Sul E países Que estão Nas zonas Polares Tudo isso A gente ainda Vai estudar Especificamente Quando formos Falar aí Do nosso Continente americano Ainda no oitavo ano Que é o nosso cerne Mas pensando Na regionalização Global Este mapa De clima Repare que as manchas Estão todas elas Diferenciadas Ok? E por que Estão diferenciadas Essas manchas? Porque umas são Com cores mais Fortes Ou vermelho Indicando que está Mais quente Tendendo para As áreas De cores mais frias Como o azul Por exemplo São áreas Onde a incidência Dos raios do sol É diferenciada Do que da linha Do Equador Por conta Do ângulo De inclinação Da Terra E que consequentemente Vai nos trazer Aí climas Diferenciados Na verdade Para vocês Eu digo assim Todo o nosso Planeta Só existe vida Por causa Desse ângulo De inclinação Da Terra Daqueles 23 graus E meio Ou precisamente 23 graus 27 minutos E 33 segundos De inclinação Que a Terra Tem em relação Ao plano Da órbita Que ela executa Ao redor do sol No seu movimento De translação Beleza? Outra forma De regionalização Bem atual O que é isso aí? O coronavírus Existem algumas manchas De regionalização Nesse mapa E dentre as manchas De regionalização Do mapa Você vê alguns países Que tem maior incidência Que estão Um vermelho mais forte Menor incidência Que estão tendendo Um vermelho mais fraco E assim por sucessivamente É óbvio que isso aí Eu busquei aí Uma atualização Apenas para você ver Que é possível Você regionalizar Da maneira como você Achar mais conveniente E nós na geografia Usamos muito isso De regionalização Bom Sendo assim Vou deixar mais uma atividade Para vocês Vamos dar uma lidinha Entendemos por regionalização Letra A Organização do mundo De modo que dificulta Nosso entendimento Então você A gente regionaliza Para complicar Nossa vida Letra B Organização do mundo Segundo critérios Geográficos Físicos Geopolíticos Geoeconômicos Entre outros Dá uma pensadinha E a gente Já retorna aí Fornecendo A sua resposta E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma lidinha E aí 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 Obrigado.